Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF E aquele conteúdo, né? Análise do conteúdo às duas da tarde A gente vai abrir aí, melhoria TOTS da EFL Seguiria a segunda divisão da Inglaterra A gente vai tentar fazer também aí um DMzinho 84+, da Premier League Antes de seguir com o vídeo aqui, se você é novo, eu convido você a se inscrever no canal Você também é muito bem-vindo ao nosso grupo do WhatsApp sobre FIFA e resenha, né? O link está na descrição de qualquer um dos nossos vídeos Temos também o apoiador do canal aí, Leandro Santos, com a sua escola de trade É o lugar onde você pode ganhar muitas coins Ele passa dicas diárias de quanto você pode pagar no jogador e por quanto você pode vender Planos, menos de um realzinho por dia, é bem baratinho Fala que veio do canal TNF que você também estará ajudando a gente, beleza? Bora lá seguir então, a gente tem bastante coisa pra falar, né? Lembrando que se você fizer aí o garantia TOTS da segunda divisão da Inglaterra Você ganha mais um tokenzinho de troca Que vai ser possível trocar a partir do dia 20, se eu não me engano até o dia 27, tá? Que vai vir as trocas pra gente poder Realizar a troca aí Desses tokens TOTS Swaps, beleza? Pessoal De objetivo eu não vi nada de novo hoje, certo? No desafio de montagem de elenco tem bastante novidade aí A gente tem o Phil Foden, né? Vamos falar primeiro dele aqui Tá custando em média 300 e poucas mil moedas pra fazer Realmente se você parar pra ver, é um jogador fantástico Com atributos muito tops A única coisa que eu não curto na cartinha dele é a força Mas dá pra você botar um falcão pra melhorar a força dele, certo? No mais, cara, a carta é sensacional 4x4 É um baita de um jogador Porém, cara Porém Eu acho que você consegue aí Comprar no mercado de transferência o Bernardo Silva Mais barato que esse DME aqui Então Só pra quem utiliza mais do que o meio campo de armador aí Que valeria a pena fazer esse DME, beleza? Lembrando que muita gente já fez o DLR Então complica mais ainda pra quem tem o DLR Ou, pra quem joga com 3 meio campistas Aí sim, Dele Alli Dá pra jogar com o Phil E com Bruno Não, Bernardo Silva, beleza? Já ia falar o Bruno Fernandes Bruno Fernandes também dá pra usar de meio armador Ele é bem barato Então por isso que eu acho que essa cartinha aqui, pessoal É um pouco complicado de você fazer com esse valor alto, tá? Só pra quem quer muito ter o jogador Fora isso, nós temos o Christopher Kunko aqui, né? E eu fiz a 91 dele Muito porque eu tava com o Forrazes obrigado Fui obrigado a fazer um DME Tava repetido, na época não tinha um DME que valesse a pena Então acabei fazendo Então baseado naquela que eu tenho lá, pessoal Que é uma carta sensacional Eu diria que essa carta é muito top Porém, o que que acontece? Tá bem próximo de sair os Tots E se é pra fazer essa cartinha Tem 30 dias ainda Então espera sair os Tots da Bundesliga Pra ver se você não acha um cara legal aí Mais barato Ou se você tiver enforcado aí Cheio de forragens repetidas Aí eu acho até que vale a pena mesmo você fazer Ou fazer o fio aqui, né? Um dos dois aí Dependendo do que você mais precisa no seu clube Beleza? Vamos seguir adiante aqui Nós temos aí também As melhorias que eu falei, né? Eu vou primeiro abrir aquele pack lá E depois eu vim fazer esse escolho de jogador 84 Mais porque eu não tenho Eu tenho medo de abrir aqui E sair um cara repetido Então lá como eu não tenho nenhum Da segunda divisão da Inglaterra Dos Tots, né, cara? Tanto faz quem sair E aí vai dar pra fazer o 84 também, tá? Então não vou me alongar muito Vamos partir direto Já sair apertando o X da massa Aqui o que interessa é só o overall mesmo Que esses jogadores Dificilmente a gente vai utilizar no elenco, né? Vamos ver Olha as fundas melhores, será? Rapaz, não vem? Tirei o melhor jogador, cara Aí sim, ei É o melhor mesmo? Acho até que é Vamos ver Nossa senhora O cara vale 200 mil Não, 150, 170 por aí Caraca, mano Tirei o melhor jogadorzinho Por essa eu não esperava Dá pra utilizar De repente com o Super Sub Nas minhas contas Nessa conta principal já não daria, né? Mas Pelo menos valeu muito, cara Porque eu mandei um Um elenco que não cobre o valor do overall dele, né? Ou seja, saiu GG Apesar de eu não utilizar esse jogador Pra jogar E talvez só pra demir no futuro Beleza? Vamos fazer o 84 mais Será que a sorte continua lá? Vamos enviar os jogadores aqui e fazer, né? Vamos ver Pede um informe também E aí que tá, pessoal Quando você faz essas melhorias aqui, cara Ou você tem uma sorte boa Porque assim, ó Um elenco 8-3 Você gasta aí umas 10 mil coins Média de mil coins por carta Eu sei que agora vai subir bastante Nas primeiras horas É óbvio Mais uns 15 Vai gastar uns 20 e poucas mil coins Então pra se pagar esse DME Você tem que tirar pelo menos Um cara 8-6 ou mais, né? Nem 8-6 se paga Tem que ser um 8-7 ou mais E o pior de tudo, cara É o altíssimo entrosamento Que perde ali Então, cara Te faz Te obriga a ter que usar jogadores De ligas boas, né? Pra poder linkar Porque senão você não consegue Fechar o DME, ó Nesse caso aqui, cara Vamos ver Eu acho que a Liga da França Eu não sei se eu teria Muitos jogadores de overall alto Mas, cara Eu vou arriscar Vamos botar da França E a gente vai vendo É que dá 8-5 Eu não queria colocar, né? Vamos botar da Liga da França Vamos ver se vai rolar Vamos puxar aqui Quem sabe rola, né? Vamos ver Vamos botando tudo Posição por posição Ó, já começamos mal aqui Já não tem nenhum atacante Da Liga da França É isso mesmo? Não tem, cara Então vamos botar Da Liga da Itália Tem bastante 83 Então vamos Vamos botar esses aqui Pra ver o que a gente faz De repente a gente tenta acertar As outras posições certinho aí Vamos ver Meia central tem 8-3 da Itália Tem também O outro meia Não tem da Itália Vamos botar um 81 Pra ver se rola Lateral esquerdo Caramba Dá a França, cara Esse que é o problema O alto entrosamento Vai fazer com que Essas cartinhas 8-3, pessoal Dispare de preço Nas primeiras horas Então se você tem Jogador 8-13 Quer vender Essa é a hora, tá? Ó, se eu botar um goleiro Da Itália Acho que vai fechar Vamos ver Foi Patricio Fechou Dá pra botar um de overall menor Também dá Então 80 Será que daria? 80 não dá Então botar um goleiro 81 Aqui da Liga da Itália Deixa eu ver se esse aqui fecha 65 O italiano fecha Puxa vida Vai dar É 75 Meu Deus Seu quanto mais o cara mexe Pior fica 73 76 Fechou Bora lá Abrir esse pique breu Então pra encerrar o vídeo Grisada Lembrando que daqui um pouquinho Mais a gente tá Vai estar em live Né A gente faz live Das 3 às 6 da tarde O link vai ficar Na descrição do canal Se você quiser assistir lá Bater um papo com a gente Cola lá Que a gente vai ficar Até as 6 da tarde Beleza? Vamos abrir então Não vou nem enrolar mais Vamos EA É agora hein Tem que ser um toque Da primeira liga hein X apertado Vamos ver Por favor EA Ah Tá de sacanagem Meu Deus O cara tá de sacanagem Isso aí Por que que eles fazem isso Cara Isso aqui Isso aqui devia ser proibido O cara que programou Pra vir 384 Tinha que ir pra cadeia Não tem outro jeito Não dá pra ser assim Não dá pra ser assim Pô você tem que mudar Esse sistema deles Isso aí é muita ladroagem Galera o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham mais sorte Do que eu Né Mas azar não tem como ter Porque eu já Tirei tudo de azar Que a galera podia ter aí Nesses 384 O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu